Apreviar os dias só para te salvar, eu vou diminuir os dias, será para simular a sua salvação! Oh meu Deus, eu mesmo quero dizer assim, eu não quero mais tempo longe de você, eu não quero distância de você, eu vou diminuir os dias para me te ver mais perto, para me te ter mais perto! Oh meu Deus, olha para o seu irmão e fala assim, o dia está passando rápido meu irmão, é por sua culpa, se você é escolhido, é por sua culpa que o dia está passando rápido! Oh meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, eu comecei a rompear meu Deus, santificado! Oh meu Deus, meu Deus do céu! Ele quer te ver lá em cima, crente, ele quer que você suba, é por isso que eu estou aqui hoje te alertando, acorda, preste atenção nos sinais, para que você não seja mais um que vai ficar! Jesus disse assim, olha, fique esperto, seja inteligente, é só você olhar para a figueira, você já percebeu que a figueira, quando ela começa a dar folha, aí começa a explicar! Quando vocês veem, você fala assim, olha, está vindo aí, vem aí, agora vai vir o outono, daqui a pouco vai dar a folha, se você é sábio de discernir isso, é só você olhar, porque eu estou te falando, você vai discernir quando eu estiver voltando! É o mesmo que dizer assim, só vai para o inferno quem quiser! Aí, escutem isso, vou falar rapidamente, ele está explicando para os discípulos, Mateus 24 não vai falar isso, ele vai falar em Daniel e nos outros discípulos, que nós, em 1 Coríntios capítulo 15, 51, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer, que não abrir e fechar de olhos, fala assim, não piscar de olhos, fala não piscar de olhos, amém igreja? Pisca aí meu irmão, é isso aí, é milésimo de segundo, não dá nem para ver, você viu aí crente? Aí ele fala assim, Paulo, olha, quem lê esse mistério, quem tenta? Porque não abrir e fechar de olhos, aquilo que é carnal, vai se revestir da incorruptibilidade, porque nós não morreremos, mas seremos transformados em corpos de glória, Paulo está falando nada mais, nada menos, do que o arrebatamento, pastor Tiago, o que é arrebatamento? Arrebatamento é quando o chefão mandar um anjo pegar a trompeta e tocar a última, quando ele tocar essa última, todo mundo que é de Deus, de fato, simplesmente vai sumir, inclusive a palavra arrebatamento significa arrancar com violência, tirar sem permissão, porque eu tenho que pedir permissão para fazer alguma coisa, até presidente tem que pedir permissão para fazer alguma coisa, mas Deus está dizendo, quando eu for tirar a minha igreja, eu não vou pedir permissão para ninguém, vamos lá, vai, eu vou arrebatar ela, eu vou trazer ela para perto de mim, oh meu Deus, e aí quando ele tirar os crentes, aí o demonão vai aparecer, que Daniel fala dele, Daniel fala que ele vai aparecer, ele é feio, feio, não está escrito a palavra feio, mas Daniel fala que ele é esquisito, ou na minha linguagem, Tiago, ele é cabuloso, um cara esquisito, só que ao mesmo tempo que ele é esquisito, é simpático, ao mesmo tempo que parece ser humilde, parece ser soberbo, ao mesmo tempo que ele parece ser pobre, é rico, e aí vai confundir a mente de todo mundo, e eu anotei, mas eu vou ficar falando, na Bíblia diz que ele vai fazer um contrato, na Bíblia, no livro de Daniel está escrito uma semana, mas nos estudos que a gente olha, uma semana aqui, não está falando de sete dias, mas está falando de sete anos, durante três anos e meio, crente, esse cara vai comandar o planeta Terra, vai acabar com esse negócio de, é Lula, é Bolsonaro, é fulano, é ciclante, não, a partir de agora, quem comanda é esse cara, só que a parte esquisita, é que ele vai tomar conta, e vai dar certo, ele vai tomar conta, e vai gerar emprego, ele vai tomar conta, e vai fazer com que o mundo, não o país, mas o mundo ante, crime, acabou, todo mundo prosperando, todo mundo comprando, vendendo, se dando de bem, e aí o pessoal vai olhar, e está escrito no livro de Apocalipse, não é o demônio, não é fulano, é ciclante, Deus, vai permitir, que esse cara, faça um grande milagre, na presença de todo mundo, quando ele fazer o milagre, o pessoal vai falar, pera aí, o cara organizou o mundo, o cara já ajeitou tudo, está todo mundo empregado, o negócio está dando certo, eu já até esqueci de todo mundo que sumiu, por mim, está com Deus, não sei de nada, agora para completar, esse cara está curando, é Deus, aí durante esses três anos e meio, ele vai governar buritinho, vai ajeitar, tudo certinho, e aí vai, acabou os três anos e meio, ele vai rasgar esse contrato, e vai se mostrar quem de fato ele é, alguém que está me ouvindo aqui agora, que deve ter dito isso já, ele vai falar, nossa eu faço tanta luta, o diabo está levantando contra a minha vida, está não, você vai ver levantar contra a vida, é quando ele pessoalmente estiver aqui na terra, sem crente e sem Deus na terra, ai Ricardo, o demônio me jogou, jogou não, você vai ver jogar, é quando o Espírito Santo subir, a igreja subir, e ele ficar aqui na terra, aí o pior, Deus deixou ele comandar, Deus permitindo o cara comandar, e aí ele rasgou o contrato, a livro de Apocalipse, ele vai dizer assim, a partir de agora, quem tiver comigo, eu quero uma prova, porque não adianta falar, o único meio que tem para você comprar e vender, é só se você fazer a minha marca na sua mão, na sua testa, você tem que comer, você tem que beber, você tem que trabalhar, e aí, pera, e o que eu vou fazer, eu não vou marcar não, porque eu ouvi um dia o pastor Tiago falando, que é o cabelo, eu não vou marcar não, tudo bem, fica sem comer, crente fica sem comer não, meu irmão, crente não vê a hora de dar o rádio de almoço, não dá para comprar, não dá para vender, não dá para fazer nada, por quê? Porque o cara quebrou o contrato, você é simples, se quiser comprar, vender, viver, é só chegar junto aí, aí faz isso aí que eu estou falando, ele vai lá e lança a minha marca, está escrito no livro de Mateus, até aqui, amém igreja viva? Todo mundo trabalhando, todo mundo comendo, bebendo, tudo dando certo e sem a igreja, sem a igreja, tudo dando certo e tal, as coisas estão caminhando, rasgou o contrato, o inferno chega na terra, o demônio está comandando e tal, está escrito na Bíblia e eu vou ler para vocês, está no livro de Mateus, capítulo 24, eu não estou achando o versículo aqui agora, eu estou aberto, mas minhas vistas estão embaraçadas, mas eu falo, a Bíblia está escrita assim, e naqueles dias, ou naqueles dias, haverá então, grandes aflições, como nunca antes houve, é o mesmo que dizer assim, está difícil? Está complicado para você ir? Ah, você está passando prova, ah, está complicado? Fica aí depois do arrebatamento, você vai viver uma aflição na sua vida, como você nunca viveu antes, é o demônio, cara a cara, te olhando e te olhando, fala disso, se você não fazia, eu acabo com a sua raça, e o pior, está escrito também no livro de Mateus, que naquela época, ou naqueles dias, pessoas procurarão a morte, e a morte fugirá das pessoas, vocês estão olhando esquisito para mim de novo pessoal, vou ter que falar alguma coisa para vocês agora? Olha, peraí, hoje, só levanta a mão, não é todo mundo, não é só quem quiser, não é todo mundo, alguém, tem alguém aqui, que está querendo morrer? Tem alguém? Porque às vezes você entrou aqui e está querendo morrer? Não, porque ninguém quer morrer, Só que aqui está dizendo que as pessoas vão querer morrer de tanta angústia, de tanta aflição, de tanto peso do diabo, e a morte vai falar, eu não te quero não, porque o pior ainda está por vir, é o pior do que morrer, é, dá para piorar ainda, agora, olha para o seu irmão, está aí para ver, irmão, É melhor você ficar filho com Deus, Sabe o que eu falo lá na sede, e vou falar para vocês aqui hoje, uma pessoa que viver muito, e vai até 100 anos, 100 e poucos, isso é, quando acontece, passa até na televisão, porque não acontece, é raro, uns vai até 70, 80, 80 e poucos, 90, uns vai, fica ainda, é, dibrando aí a morte, e demora um pouco a mais, mas o ser humano, vamos pôr 100 anos que o ser humano viva aqui na terra, viveu, está aí bonitinho durante 100 anos, aí está vivo e tal, ele morre, depois de 100 anos, vamos pôr que esse cara viveu 100 anos, aproveitou, curtiu, pecou, desembolado, no dia do juiz ele vai para o inferno, passar toda a eternidade, qual que era melhor, ele ter vivido 100 anos certinho com Deus, e passar a eternidade no céu, ou curtir a vida e ir para o inferno depois? Porque 100 anos, não se compara com a eternidade, 100 anos passa voando, 10 anos passa voando, 20 anos, 30 anos passa voando, a eternidade, é um bilhão, 10 bilhões, um quadrilhão, e vai somando, e vai triplicando, e vai multiplicando, e a pessoa nunca vai sair daquele inferno, meu Deus, você está vivo aí crente, deixa eu passar aqui, já para o final aqui, Jesus está pregando, isso aqui está ensinando para os discípulos, amém amado, está ensinando para os discípulos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquilo, outro e tal, e naqueles dias haverá uma grande aflição, como nunca antes houve na terra, mas ele escuta isso, que eu acho essa parte aqui incrível, essa eu vou ter que ler, que também está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, dizendo assim, logo depois, como assim pastor Tiago, depois, não é antes, mas logo depois, da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua, já não dará mais a sua luz, e as estrelas, e a potência da terra, se abalará, ou seja, se acabar a luz, se vai acabar, e agora que eu vi, você viu como é que fica esquisito, escuro, agora e se tirar toda a luz do planeta, e tirar do sol, e da lua, e das estrelas e tudo, ninguém enxerga nada, não vê nem aqui, isso aqui não dá para ver, é a mesma coisa, tampar os seus olhos, logo depois, das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão, e abalarão as potências da terra, isso aqui é só para quem é crente, e quem entende, e então, depois de tudo escuro, depois da aflição daqueles dias, depois do negócio acontecer, aí então, aparecerá no céu, o sinal, do filho do homem, que vai vir, sobre as nuvens, com poder, e grande, glória, a água, vai se ligar, para alguns, e não entendeu, aqui caiu, o bicho está pegando, o diabo está dominando, a tribulação, tomou conta, quando escurecer tudo, a vida diz, aí vai aparecer, um clarão no céu, mas não é de estrela, não é de sol, e não é de lua, é o filho do homem, chegando, para julgar, todo o povo, tribo, língua e nação, agora diz, igreja viva, Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 11, versículo 28, alguém sabe quem está escrito, Mateus 11, 28, alguém sabe quem está escrito, me fala aí, quem está escrito, vinde a mim, você se igreja, vinde a mim, eu sou o nosso, 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 meu, 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 amém, acabou, como assim passou, aqui e agora, isso não vai funcionar mais, porque enquanto você tem a oportunidade, ele está dizendo assim, oh meu filho, eu estou te falando, você não vai pecar, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao pai, Jesus Cristo justo, aí você vacilou, ele fala assim, oh meu filho, vem na mim, você está cansado, e oprimido, vem, que eu vou te dar o alívio, só que aqui, acabou, a hora que ele aparecer aqui, no céu, com o corpo totalmente diferente, a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 1, que quando ele aparecer aqui, ele vai aparecer com o cabelo branco, com a lã, com os olhos, com o chão de fogo, o rosto com o sal do meio dia, ele vai estar escrito na coxa, rei dos reis, senhor dos senhores, e o pé do Natão relucente, quando ele chegar à igreja, viva, ah, eu estou cansado, porque agora eu só vim para julgar, quem é e quem não é, é aqui e agora, que vai se descobrir, quem é e quem não é, eu já falei isso aqui na igreja, vai saudade, mas para quem não estava, eu vou falar de novo, para quem não estava no dia, você que gosta, de uma maconha, um cigarrinho, um portãozinho no celular, deve estar cheio no celular, gosta de uma prostituiçãozinha, tudo bem, nesse dia, você vai estar numa fila, a pomba gira, Zé Piligra, Zé Pilantra, fulano de tal, Beltrano, vai olhar para você na vida e falar, vai se lascar agora, agora você curtiu, agora você vai, porque ele já era, meu irmão, ele já era, ele já vai para o inferno mesmo, até porque o inferno foi feito, para a besta, para o anticristo, e para os anjos lá, só que as pessoas, que querem junto com eles, eles mesmos olharam e falam, eu te falei, e aquele vídeo que eu mandei, sei lá, e aí a pessoa, imagina, 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 que cara que a pessoa vai ficar, tem uma coisa que eu costumo dizer, que o problema de ir para o inferno, não é só, não é isso aqui, amém igreja, mas a alma queimando dia e noite, não é só isso, porque isso já é um grande problema, se pegar agora um isqueiro, e está no bolso de alguém, e riscar aqui na minha roupa, na minha roupa e pegar aqui, meu irmão, não tem uma dor maior, eu sou aí com desespero, de tanta dor, e aquela dor e tal, isso aí já é uma grande dor, mas tem uma outra dor pior, qual? essa aqui, pastor Sérgio, pastora Miriam, pastora Fátima, é quando a pessoa chegar diante de Deus, Ele fala que Ele não te ama, Ele é o amor, Ele fala assim, meu filho, nem sua mãe te ama igual eu te amo, não todo mundo, só a linguagem de expressão, mas ele fala igual a expressão, mas assim, você não fala de nada, e eu te amo, é o mesmo que dizer, eu sei, eu sei o que você vai me dar pronto, mas ele diz assim, eu te amo, essa mesma pessoa, chegar perto de você e falar assim, sai de perto de mim, maldito, eu nem te conheço, esse mesmo, esse mesmo que passou a vida, te dizendo, vem, você vacilou, mas vem, você pecou, mas vem, eu estou te dando uma chance, eu sou o seu advogado, eu mato e morro por sua culpa, vem comigo, fica firme, esse mesmo, vai olhar dentro dos seus olhos, você vai tentar virar o rosto, ele vai virar o rosto dele para o seu, e vai falar, sai de perto de mim, maldito, eu nem te conheço, meu Deus, meu Deus, aquilo ali, meu irmão, é o maior desprezo, que o ser humano, já teve ou vai ter, vai ser o maior desprezo, e aí ele começa a falar, isso também está no livro de Mateus, capítulo 7, de pessoas que vão para o céu e para o inferno, e alguns dos que vão para o inferno, e não sabem, talvez vão descobrir, vão mudar hoje, Jesus disse assim, olha, deixa eu alertar vocês uma coisa, falando nisso, o quê? porque nem todo mundo que frequenta cultos e diz, Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu, meu Deus, porque muitos chegaram até a mim naquele dia, dizendo, eu, eu profetizei do seu nome, eu expulsei demônio, eu fiz até maravilhas no teu nome, e eu, lhe tirei abertamente, sai de perto de mim, que eu nunca te conheci, meu Deus, e aí eu expliquei aqui, mas para quem não está, para quem está visitando, eu expliquei aqui, vou explicar só para os visitantes, que a igreja remite a igreja e já sabe, a pessoa, está, profetizando, expulsando o demônio, fazendo sinal de maravilha, e Jesus está falando que ela vai para o quinto dos infernos, peraí, quem está fazendo isso, vai, e eu, que não faço nada, e eu, que não oro, nem, a pessoa está com dor de cabeça, eu oro, a cabeça dói mais, e aí, ele está dizendo assim, igreja, aqui, ele fez questão, nada, fala para o seu irmãozinho, nada na Bíblia, é por um acaso, ele faz questão de citar, profecia, expulsar demônio, e sinal de maravilha, tem um tanto de dom, mas ele só fala de profecia, sinal de maravilha, e de expulsar demônio, é quem meu irmão? Profetizar, profetizar, é Deus, entrar, dentro de uma pessoa, e falar com a outra pessoa, olha pastora minha, isso, isso, Deus entra bem de mim, fala a vida da pastora minha, e dá uma solução para o problema dela, através de mim, com uma frase, isso é profecia, não é que esse, ah, eu sei dizer, não é que esse, blá blá blá, profecia, é falar, é porque não adianta, alguém profetizar na sua vida, você não vai resolver o seu problema, é falar, é profecia, aí ele está falando, é uma pessoa que profetiza, ou que expulsa demônio, quem expulsa demônio? Aquele que Deus dá autoridade, sua expulsão, uma, além de autoridade, ainda você está usando o nome dele, e para usar o nome dele, você além de ter autoridade, você tem que já ter ouvido falar dele, alguma coisa, então, profecia, expulsar demônio, e sinal de maravilha, tem um tanto de dom, irmão, de cura, disso, daquilo e daquilo outro, mas ele só falou do de maravilha, o que é pastor, o sinal de maravilha? A pessoa está morta, chega alguém com sinal de maravilha, que tem esse dom, e olha, estava tão cedo para essa pessoa ir, em nome de Jesus, levanta aí, a pessoa ressuscitou, Paulo já orou por gente, gente ressuscitou, Pedro fez isso, alguns fizeram isso, e são poucos hoje que tem esse dom, Jesus está dizendo, você pode ter o dom de ressuscitar mortos, você pode profetizar, você pode expulsar demônio, eu vou dizer naquele dia, abertamente, sai de perto de mim, por que então, pastor Tiago, aqui igreja, uma frase, porque eu nunca te conheci, claro que vocês não entenderam, mas eu vou explicar, e já termino, eu expulsar demônio, eu frequentar cultos, eu dar glória na igreja, eu dar para o Senhor, para um e para outro, é uma coisa, amém igreja? amém igreja? amém! mas, conhecer Deus, é outra totalmente diferente, meu Deus, eu disse aqui, e já agora, estou finalizando mesmo, eu disse aqui nessa igreja, um dia, e em umas outras já, todo mundo lê Mateus, capítulo 20, versículo 18, em diante, dizendo assim, Mateus 18, a partir do 18, é, porque aonde, estiver dois ou três, reunidos no meu nome, eu vou estar presente, no meio dele, sim ou não igreja? sim ou não igreja? sim! ele está presente, no nosso meio, é uma coisa, ele te conhecer, está na sua vida, é outra totalmente diferente, Jesus está aqui, nessa noite, sim ou não igreja? sim! essa festa, que é de uma igreja, é o primeiro a estar aqui, é Jesus Cristo, é uma igreja, que está em festa, comemorando, 20 anos, 23 anos, de existência, que nesse local, é o primeiro a estar, mas não é porque, ele está aqui, que ele está aqui, ele está aí, andando no meio da galera, é uma coisa, ele entrar, vem de você, e você conhecer, ele te conhecer, é outra totalmente diferente, e o bonito, sabe o que é? é isso aqui, que eu vou falar para vocês, quem conhece ele, quem conhece ele, não se engana, com astúcias, ou osciladas do diabo, porque a pessoa, conhece tanto Deus, tem tanta intimidade com ele, que quando vem outra coisa, que não é Deus, a pessoa, opa, não é Deus não, porque eu conheço ele, eu sei que isso não é Deus, finalizo aqui, só desenhar isso aqui, e eu já finalizo, vai estar lá, todo mundo aqui, vai estar na fila, amém igreja bíblica? Todo mundo está lá na fila, do julgamento, pastor, como é que você sabe, que eu vou estar no julgamento? Que a bíblia diz, que cada um vai prestar conta, de si mesmo, perante o tribunal de Cristo, olha o pastor, ficou sabendo, o Ricardo, Ricardo, é o Ricardo, aprontou todas aí, é mesmo? E o que eu tenho a ver com isso? Cada um vai prestar conta, de si mesmo, perante o tribunal de Cristo, estou sabendo? Pastor Fátima, nosso Deus, quebrou o espelho, lá da mesa, quebrou, problema da pastora Fátima, porque cada um, vai prestar conta, de si mesmo, perante o tribunal de Cristo, ele, Jesus disse assim, até as palavras, que saem da sua boca, eu vou julgar uma por uma, naquele dia, ele não podia ter falado isso não, na igreja, que dá para a gente falar, desembolado, mas fala isso, a gente vai com medo de falar as coisas, até o que você fala, eu sei o que você fala, e vou julgar você, naquele dia, isso aqui não é Pedro, que falou, não é Tiago, não é João, não é Mateus, não é Filipe, Jesus está dizendo, eu conheço, e sei, quantos fios de cabelo, que tem na sua cabeça, eu te conheço, não adianta você fingir de bobo, eu te conheço, e vou te julgar, naquele dia, e aí, depois de tudo isso, está lá na fila, e aí chega, alguns, não todos, mas vai chegar lá, e dá um de bobo, eu, tu de crente é isso, eu não, não, é porque a Simone, falou, que a pastora Miriam, falou, e tal, para não ficar, falou e falou, liga aí, põe no canal 5, lá por favor, isso, aí a vida da pessoa, vai começar a passar, no telão, meu irmão, aí imagina, você vendo a sua vida, no telão, e falando, nossa Deus, eu falei mesmo, olha lá, depois que toda a vida, passar no telão, ele, você está lá, ele vai te pesar, vai olhar, o qual que é a sua, se é ou se não é, e aí, aquela decisão, vai ser a decisão, para o resto da sua eternidade, não é o resto da sua vida, é o resto da sua eternidade, se você ouvir, sai de perto de mim, que eu não te conheço, você já sabe, para onde você vai, mas se ele disser assim, tá beleza, o nome dele, está aqui escrito, então, vinde a mim, bendito de meu pai, depois que ele te chamar, eu termino aqui agora, ele vai te chamar, vamos por que todo mundo aqui vai subir, Deus ajuda, todo mundo aqui vai subir, aí está todo mundo subindo, 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 e foi para o céu, quando chegar lá, está todo mundo lá no céu, eu tenho certeza, tenho certeza disso, quando a gente chegar lá, vai olhar para tudo, e a nossa sensação, vai ser, nu, que, que, isso, está lá, lá, olha, ali, aqui, olha, porque se tem coisas aqui na terra, que nos surpreendem, imagina a casa que Deus fez para ele mesmo, apocalipse 21 diz, apocalipse capítulo 21 diz, lá, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque as primeiras coisas vão se passar, apocalipse 21, está escrito, ali, as ruas são feitas, de ouro e de cristal, tem um muro lá, que é o muro de jaspe, esse cara que escreveu isso, que é João, ele escreveu, meu irmão, mas ele não tinha, a inteligência, ou a tecnologia, que a gente tem hoje, esse cara só saiu falando por alto, o que ele provavelmente viu, mas não conseguiu explicar, o que ele só disse, foi, eu vi que tinha rua de ouro, eu vi lá o muro de jaspe, eu vi isso, eu vi aquilo, a cidade lá é santa, mas ele não tinha como explicar, aquele negócio que ele viu, mesmo que ele tentou, ele não conseguiu, de tanta beleza, escuta isso aqui, imagine, que pega, um, um índio, que cresceu no meio do mato, amém igreja, nunca viu outra coisa, a não ser mato, pega ele, e coloca lá no belvedere, no meio dos prédios, põe Ferrari, passando em perteiro, Land Rover, prédio, sobe ele, lá em cima, quando ele voltar para o mato, de novo, nosso Deus, eu vi, é um negócio lá, que parece, parece uma capivara, eu vi um negócio lá, que parece a árvore maior, que tem aqui na floresta, ele vai tentar explicar, mas vai achar palavras, porque o que existe lá, não existe aqui, João tentou explicar, o pouco que ele tentou explicar, ele estava dizendo assim, não perca tempo, se lasque, faça o possível, mas não perca a oportunidade, de ir para esse lugar, que eu vi, ó meu Deus do céu, finalizei, com você perguntando ao seu irmão assim, você quer ir para o céu ou para o inferno? Aqui ó, porque tanto um, quanto o outro, é de verdade, viu? Pode vir aqui, preparando aqui por favor, os meninos, só para cantar o menino aqui, eu já volto para o pastor sério, aqui ó, falei com o pastor Vitor, essa semana, estava acontecendo com o pastor Vitor, vindo lá da congregação do bairro colonial, igreja, isso aqui na minha mão é o que? Bíblia, o que é isso aqui igreja? Como? Escuta aqui, como que o cara, que escreveu isso aqui, ou os caras, que escreveu isso aqui, ia saber, ia saber, que a tecnologia, ia estar do jeito que está hoje, se nem existia tecnologia nessa época, a Bíblia está escrito sim, e a ciência, se multiplicará, sabe o que é ciência? Conhecimento, conhecimento, a tecnologia vai se multiplicar, como é que o cara sabia, sendo que nem existia, tecnologia naquela época, aqui igreja, como que o cara, que escreveu isso aqui, ia ter a audácia, de falar assim, fica esperto, porque quando estiver perto, Jesus voltar, o Jesus vai passar mais rápido, é o que eu tenho, 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 e então, eu tenho a est십ate uh, e eu tenho a ércia, eu tenho a desce Michigan, eu tenho a générように, eu tenho a meter Coordinação, eu tenho a mensagem, meu irmão, eu tenho adersю, eu tenho a terotle, eu tenho a pik Lux, eu tenho a ter remake, eu tenho a perfeita, eu tenho a ter cemetery, Obrigado.